Ah, esse cara que tá aqui é comigo, né? Estou pronta. Você pode ir para a Chacoa. Eu vou para trás. Deixa-me ir para a Azrae. Não vai dar para defender ele não. Sauros, Guerreiro de Sotec. Dia 23, Matheus, que eu posso mostrar alguma coisa. Foda que é segunda-feira, né? Segunda. Hoje é sábado 21, domingo 22, segunda dia 23. Agora saiu da casinha, cidadão. Não, na Steam. Asrae. O cara vai querer ir para a Chacoa também, né? Ou então para a Floresta Amazônica, porque eu pego eles no caminho. Aqui, já estou com um negócio de ordem pública. Esse aqui não ajudaria muito, embora dá uma guarnição interessante. Vai reduzir uma atenção bastante também das criaturas voadoras. Aqui, o pessoal já teve mil novecentos para liberar os Sting Parodactyls. Dá até para recrutar eles agora. Quanto que é para manter um Sting Parodactyls? 300? É o dobro do Terradont. Eu ofereço assistência. Ordens? Estas são tempos escuros. 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 E? Ficou para mim. Eu observo... Comunizando com a terra Mover Em seu serviço Vem, honra de seus ancestrais Acredito Aumentar a renda gerada pelas construções Não vai ajudar muito, não tem muito dinheiro aqui Essa aqui ajuda, mas... Tem que liberar as paradas O que você precisa? Ele vai passar de lá em cima O que você precisa? Ele vai para trás, deixa ele pegar lá Abraço Vou focar aqui em bater no teto o eco Já que é um cara a mais para ficar em guerra Pode sair em marcha, que tu não vai querer te atacar em ferrando Eu comunico Não dá não, tem pouca gente ali Seria doze com mais seis Dezoito Contra vinte Que tem três coxigos Para o Dactyl É meio difícil Bom, vamos tentar subindo aqui, vai Eu vou recrutar uns Terradontes no caminho Inclusive você monta no que, minha filha? Será que você me entende? Carnossauro, né? Terradontes Eu vou progredir agora Não são tão mais fortes do que Os gatos selvagens Esperava mais Eles tem projétil no entanto também, né? Acho que isso que torna eles bem bons E também é muito mais estiloso, provavelmente, né? Tá, convenceu Se bem que depois eu troco com eles Pega isso aqui mesmo Se bem que depois eu troco com eles O estilo vinte e seguia Exatamente, velho Por isso que eu vou trocar depois ali os gatos selvagens Presente Nós lutamos pela floresta Desse temido Ninguém é medo O que acontece aí? Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas Vamos investir mais 10% Liderança mais 10% Ok Se eu for pra lá Talvez o cobro do solteco Dá até pra defender a cidade deles aqui Mas é arriscado Se ele tava mais ou menos aqui Ele deve tá aqui agora Provavelmente ele me alcançaria Vamos ver Bom, não tô vendo ele ainda Então, se comparar vocês aqui As montadoras de gélidos são mais fortes que os jaguares, né? Porém bem mais caros Vou pegar um jaguar então Você e o Waxana A gente tem que colocar qualquer um desses aqui, né? Quais equipas dos guerreiros do Totem? As mais respeitadas de todos os guerreiros do Amazonas Os guardiões do Totem São equipados com as melhores armas e armaduras disponíveis Vamos ganhar um golpe mortal Vamos ganhar um golpe mortal No exército da Do Waxana Você pode colocar Garra dos Antigos Ou Amulê da Lua Amulê da Lua Amulê da Lua é bom, hein? Não vai perder esse daí Não vai perder esse daí Mesma descrição daquela aí Regimento Nomado lá Uma aura mágica pra proteger elas Vou ter Zers na parte de baixo, com o Kroks seguras também. É, nesse caso, a Zer é um pouco do meu lado, mas tá bem. Axilotl talvez segure ele, que o Zers dele não tá full. E Axilotl até seguraria se o Guarnição tivesse level 3 na cidade aqui, talvez. O Muralha vai se cagar o layout da cidade, né? Enfim, sei lá, vamos ficar assim mesmo. O vovado pequeno a gente recupera depois, não tem problema. Hum, dá pra estar em todos os lugares. Ah, será que o lagartão... Proteja as terras. Como parte da criação dos antigos, as Amazonas sentem a necessidade de proteger cada forma de vida que tem potencial... Que pode ser um alvo em potencial de destruição. O que vocês ganharam? Mais 5 de defesa e atacar corpo a corpo que a gente tiver território próprio ou amigável. Tá? Vou ficar a defesa basicamente. E aí, será que eu tento brigar com você? E aí, será que eu tento brigar com você? Se tiver aqui nesses 5, não tem nada que preste. Mas se eu puxar o lagartão, ele é antifantaria, né? 6 mil de vida. É uma medida desesperada para um momento desesperado. Estas são tempos escuros. Tão de vinte mil de pilhagem aqui em cima. Eu vou esquentar um path. Perfeito. Pesquisa, vamos colocar... Ah, põe isso aqui para blofar os voadores, que é o que eu estou focando mais agora ali Como eu posso te ajudar? Tem alguma unidade que eu posso bloquear aqui que ajude? Não, né? Só essa daqui Talvez ajude isso ali, mas eu não vou fazer não Mas tem que fazer assim, eu vou fazer aqui Você chamou? Tá lá, essa essência física pode ser a diferença entre vitória e derrota Olha, eu percebi a emboscada Põe nos montadores de Jaguar E vamos lá ver o que eu consigo fazer aqui Só um segundinho Ultimamente chega sexta porque eu estou parecendo velho Acabado pela semana, mas é assim mesmo, cara Quanto mais velho identifica só piora Hummm... Vou brigar com esse parodáctilo ali vai ser meio difícil Mas olha que belezinha que eu tenho aqui agora, ó Cobra olho Cobra olhinha O que ele tem na boca aqui, velho? Não sei, bizarro A gente está feia porque o meu jogo está no médio, né? Não precisa nem falar Atenção de juntaria, né? Ok Vocês vêm pra cá Aqui 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 Vocês vêm pra cá Deixa eu até mostrar os montadores de Jaguar aqui, né? Pra gente ver de pertinho É, exatamente o que eu esperava Talvez um pouco maior, bicho Pra... Condizer com o tamanho de quem está em cima dele Eu estou pronto Aqui A gente está pronto A gente está pronto Próximo Como o comandante Nós entendemos Próximo A gente está pronto Nosso objetivo é verdade Archer, pronto Próximo Próximo A senhora de Athel Loren! Direito! Sim! Marothor! Atenção e pronto! Com haste! Silêncio, a fiel! Beleza para lutar! Para a fria! Para a batalha! Como você diz! Bauman ready! Bauman ready! Kill eles! Defendidos de Assal Loren! Para a batalha! Para a batalha! Para a batalha! Daíra de Assal Loren! Eu estou com medo! Elenil! Reddy e Abel! A batalha está pronta! Pegue-se! Lady of the Glade! Descobre-se! Croatia! Reddy e eager! A batalha está pronta! A batalha está pronta! Lady of the Deepwood! Reddy e able! Ethel Loren! Elenil! Reddy e esperando! Os vendedores estão pronta! Gerardo! Eles vão morrer! Cede para os nossos inimigos! Children of Isha! Atak 20! Eles vão morrer! Vai ter que machucar o máximo aí né, por isso no ano passado ela está perdendo a missão. Sim! Para Elgazor! Nós nunca perdemos! Nós perdemos! Eu! Diffund Archers! Através! Através! Nós nunca perdemos! Não está pronto, matem-los! As peças de Apel Lorenz! Apel Lorenz! Nós não vamos voltar! Vamos terminar de matar o exército agora... Poder tentar machucar vocês um pouquinho mais, né? Death and Carnage, wait! The thrill of battle awaits! Do-do-do-do-do... O bolo é a bandeira da velocidade, safado! Eu coloco a terra vivante. Eu coloco a terra vivante. Mostra-lhes, Doom! Fique a Ariel e a Orion orgulhosa! Vou fazer o ritual de reposição, sacrifício aqui na verdade. Ele vai vim pra cima de mim, certeza mesmo? E você aqui, meu querido? Vou tentar montar algum exército pra você, velho. A gente tem 1.800, certo? Então pega um desse aqui, nossa, 420 só nesse aqui esquece. Predadores da selva. Guerreiros piranha, também tem projétil. Vamo ver, vamo ver. Pegando a ideia de onde der aí. Pega um Bastiodont, embora ele não seja muito forte, ele vai dar uma ajuda. Itza, pode melhorar aqui, dar dinheiro pra todo mundo. Esse aqui também pode ir. O templo... Não vai dar tempo de colocar guarnição, né? Não esquece. Chaco que eu recuperei. Põe dinheiro. Pra mim se o dióxido lá, acho que dá pra gastar alguma coisa. Aqui, guarnição melhor. Ou melhor ainda, né? Dá pra reduzir aqui uma atenção da galera. Mas faz a guarnição primeiro. Senão não vai adiantar nada até a cidade. Põe dinheiro. Pontos de habilidade em quem? Amulê da lua, põe amulê da lua. Que útil. Não proteja muito bem a outra, mas... Vai se tem mais sorte. É na real, peraí. Cancela algumas coisas aqui. Esqueci de pensar numa coisinha, né? Construir aqui em cima onde eu pelei. Marco o level 4. Ordem pública. Não cobra tributo por enquanto. Pronto. Agora sim. Cerco o óxido. Coragem. Espero que dê pra segurar lá, velho. Pronto. Traga o óxido. Cidade ainda para recuando, amigão? Eu glido como o Heir Para o rei e a reina nas cães Como o Reis Belville Comunidade com a terra Visualizadores de destino, futuro, estrelas do caramba Até o maior deles pode estar errado algumas vezes Minha canção foi ouvida A chance de você se emboscar é mais 20% para o exército A chance de interceptar o exército é mais 10% A nossa chance de emboscar agora é 100% Perfeito Põe esse daqui Você pode colocar Esse daqui, agilidade das Amazonas As Amazonas podem se mover com uma velocidade excepcional E agilidade para esquivarmos os ataques inimigos com facilidade Defesa corpo a corpo mais quadro E sem seus ataques à distância mais 10% Beleza Vídeo, Fogo, uma vez Uma vez que eu tenha comido Desenvolvimento 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 E o que pode fazer para você neste bom dia? Eu quero ver qual vai ser a próxima guerra aleatória que o jogo vai jogar, está aqui em cima de mim. Vamos lá tentar defender a cidade aqui. É capaz de libertar os esquivos ainda, fica vendo. Boa tarde. Missiles prontos! Missiles prontos! Filhos de Aethyl Loren! Vem para o fogo! Vem para o fogo! Vem para o fogo! Archeres prontos! Prontos para o fogo! Prontos e prontos! Vamos atacar eles dali. Posso colocar vocês que são antigrandes aqui. Mais um de vocês. Você pode ficar aqui porque aqui é mais infantaria. Você é antigrande, guerreiro de Jaguar. Então fica aqui. Aqui a gente ativa as torres. Com o que a gente conseguir ativar. Nosso objetivo é verdade! Eu vou tentar abrir o portão e ficar caetando eles lá fora. Orders? E vocês? A gente pode... Ativar a torre aqui também. Protector da torre aqui. Protector da torre aqui. Ativar a torre aqui. Ativar a torre aqui. Ok, esse aqui eu deixo só ativando... Essas duas. Pra não ficar muito espaçado. Ativar a torre. Ativar a torre aqui. Para as encerradas! Ativar a torre aqui. Ativar a torre aqui. Vamos lá. Não, não. Aqui. É. Aqui. Estão prontos para a batalha! Com paciência! Estão fazendo o que eu queria aqui, né? Imediatamente! Tornado! Vai ser feito! Enfim! Em uma vez! É, está vindo uma asfantaria aí, velho! Vem vocês para cá, já que não vai dar bem o que fazer mesmo? Prontos para ordens! Nós nunca perdemos! Rápido! Vem! 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 Criança de Karnov! Vem! Vem! Prontos para a batalha! Vem! Mísseis! Prontos! Criança de Vishar! Ative! Abre! Asrae! Estão prontos! Prontos para a batalha! A força chama! Asas são você! Ha! Vem! Tivemos prontos! Atenção! Passe! Atenção! Descobre-se! Imediatamente! Eles vão morrer! Nos primeiros! Carlos, abraça-nos! Pronto para ordens! Muita-os! Pronto para cumprir! Pronto para o Taz! Defendentes de Apple Lauren! Pronto para o Taz! Arrampados e prontos! Para Eldredor! Nos objetivo é verdadeiro! Estou em posicionamento! Barrios de Ariel! Nagorothe, armados e prontos! As mãos são suas! Estimulado! Para o eterno round! Estimulado! Black! Está indo! A princípio está indo! Estimulado e esperando! Estimulado em posicionamento! Estimulado e capaz! Estimulado! Aethyl Loren! Black! Estimulado em posicionamento! Estimulado em posicionamento! Abre! A boca corta está quase quebrando! Capa de ouro nisso! Aethyl Loren! Para o caixa! Só tem o Croxy Girl, só pra se preocupar. Na lista tem 3 só, vai morrer. Vem pra cá você, que isso aqui pode estar fazendo para destruir aqui. Só tem um, esquece. Nosso objetivo é verdade! Dockless Asra! Prontos para atingir! Batalha pronta! Missiles prontos! Um pra cá, um pra cá e é isso. Na verdade, vai se quiser aí. A máquina já viu que não dá tempo de chegar ali. E não matou o cara ainda em. Os passareli nem vê aqui. Faz um tempo já. Também já é 3 da manhã, já tá meio tarde né. Tratado de paz. Olha, se você tem cidade de ir atrás ainda, eu aceito. Só pra... Storquer um dinheiro aí e poder focar no outro. E depois eu vou atrás dele de novo. Eu pego na floresta vivante. Eu pego na floresta vivante. Como estamos aí, 730 de renda ainda. Dá pra gente vindo pra cá. Onde ele acha que tá seguro. Se eu andar em marcha até aqui, acho que ela tem que ir pro próximo turno. Vai recuperar a nossa cidade. Ahn... Você tem que parar lá depois daquele exército. Aqui dá pra melhorar aqui agora o porto. Aumentar... 150 da renda, sem os porcentagens aí, basicamente. E aqui também dá pra colocar agora... Esse daqui. Aproveitar. Aproveitar. Gerar mais dinheiro possível ainda. Que tal os... Lamentar muito aqui a renda, mas enfim. Personagens, dois de corrupção. Quem? Eu pego na floresta vivante. Ué. Quem que pode estar aqui que tá dando corrupção e do caos, velho? Rotblood não tá. Não tem ruína nenhuma. Norsk não tem ninguém perto. Só tem um lagarto. Ué. Espero que deve ser o Rotblood, velho. Um dia, eu... Teste... Teste... Mas... Teste... A crescente e a vida O alcance de vocês é bem grande, então pode ficar aqui Vocês aqui no matinho Tempok aqui Vocês aqui, você é do ganho do totem, então você deve ter o Killing Blow Mas nós estamos vendo aqui Sim, sim Quanto mais ogro no outro exército dá melhor O ugros é muito legal para não usar em uma campanha A mesma facção eu realmente odeio os ugros Eu vou usar em toda campanha A batalha é pronta Aqui eles tem que parar o docte dela Bonitinho Prontos para a batalha Atentos As irmãs de forma Eu preciso Fica 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 Por que ostras Z� O que é isso? Atalha, atalha! Estou prontos e prontos! Atalha! Atalha, Atalha, Atalha! O verão vai vir! Atalha! Atalha, Atalha! A Arrela! A Lady do Outre! Atalha! A Pau da Prefeitura! A Cidade da Prefeitura! Em meus deus! Em meus deus! A Cidade do Atalha, Atalha. A Spellweaver, pronto! Eu deveria recarregar no sol, com certeza. Mas infelizmente acho que nem tem como fazer isso. Veja a sua morte para a roda eternal! Para o rei! A morte já está vingada agora. Ok, recupera a cidade aí. Sucesso. Agora que a gente coloca isso aqui. Só vou botar o último negocinho para as Amazonas. Você pode por força da arma. Decreto volta. Aqui... A gente pode até segurar um turno se atacar eles. Eu posso pegar nesse turno... Até dois dinossauros. Já que é um turno só. Agora com dois dinossauros eu consigo recrutar quase oito unidades. Então eu vou pegar um dinossauro. E... Vocês não são anti-grandes, né? Vou pegar uns anti-grandes. Eles vão parar para recrutar nesse turno aí ou vão sair correndo. Independente disso eu pego a cidade. A árvore é bom por isso aí, velho. No lugar que tem muita árvore... Tende a ser mais fresquinho, né? Isso que é maravilha. Isso que é maravilha. Agora isso que é paz, né? Nós declaramos a guerra por nada. Morte dos céus. Morte dos céus. Amor vindo de cima. Em força da área mais 8% para os terradontes e os parodactilos. Velocidade mais 10%. E bônus de vestida mais 8%. O desperdício de árvores A árvore fala Ele parou para recrutar conforme planejado, vamos lá, dá um oi para eles, história pica, vou ter que lutar. Vamos lá rapidinho. Todos vocês tem projéteis, né? Só que as guerreiras piranhas, elas são as mais meleces, 26, 28, 67, 36. As guerreiras piranhas, elas são as mais meleces. Prontos para atingir! Dauntless Azrae, prontos e esperando! Cadê o nosso General Ogro, lindo e maravilhoso Bola? Olha que lindinho, olha que lindinho. Cristina Mamiro, estiloso pra caralho. Corta, garoto! Vai, Karnas! Filhos de Isha, atingir! Opa, Karnas! Opa, Karnas! Aqui vamos lá! Aqui vamos lá! Apel Loren, atingir! Eu! Estesafios e preparados! Sempre preparados! Fale! Fale! Lindo a todos! Arrivados de Ariel! Para Karnas! Para Elgazor! Estão desciados? Me! 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 Infantil! Missiles prontos! Ele está desciado, amigo. Ah, não? Estão desciados! Vamos lá, garoto! Nunca nos esquecemos! Orders! Espere-nos! Karnos, abençoe-nos! Os primeiros atentos! Apenas de Aethelor ou Eldrador! Karnos, abençoe-nos! Eles vão morrer! Isso será feito! Nosso objetivo é verdade! Nós vamos obedecer! Os filhos de Aethelorin! Os jogos são gigantes mesmo! Troesia! Nós somos Tarlas! Rapidamente! Traga-nos! Meu trabalho! Orders! Prontos! 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 Defendentes de Aethelorin! Vamos esmagar o cara da cadeira aqui, né? Ótimo! Prontos! 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 Apelor! Prontos! Prontos! Inclusive eu nem vi a diferença das Guerreiras Piranha para essas Guerreiras Piranha, elas atinam lanças E as Predadores da Silver refletem Isso bate em um cadeirante, a cadeirinha dele voa, tá seguro Nesse caso é autorizado Devolve a minha cidade Opa Ogos mercenários, estou precisando Tá aqui, ele tem buff os ogros sim Perfeito, não vou nem recrutar nada, vou pegar os ogros ali Você pode vir para cá fazer um scout, eu ia te colocar no exército, mas deixa quieto Escute os sons Escute os sons Mantenção reduzida para os voadores, por favor Aqui pode colocar o negócio de dar dinheiro, decreto de volta com ordem em público, renda gerada Caralho, educação física com 30 graus é sacanaria mesmo Assim, bem que é melhor que estando frio, mas 30 graus é foda mesmo Tchau 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 Vou salvar aqui agora